Eu vi elas pela primeira vez quando vieram até a nossa casa. Disseram que a casa agora era delas e que nós poderíamos sair ou iam clinar a casa com a gente dentro. Meu pai tentou. Aí pegaram ele, depois pegaram a nossa casa. A minha mãe e eu tivemos que recomeçar tudo sério. Não fomos as únicas vítimas. Mas a minha mãe conseguiu unir os sobreviventes e todos tentamos construir um lugar onde estaríamos seguros. Tem um túnel que leva direto pra Hope County. Os salteadores estão bloqueando a nossa entrada. Vamos precisar de poder de fogo. Vamos continuar em frente. Eu passei por aquela mina antiga quando eu saí pra buscar a June. Tem uma bancada de trabalho lá. Dá pra montar uma arma. O lanche era pra ser a última peça quando a gente enfim pudesse dar o truco. Mas agora a situação tá pior do que a gente se... Sinto muito pelo seu pessoal. Eu prometo que eu vou descobrir um jeito de consertar ele. Sinto muito pelo seu pessoal. Eu prometo que eu vou descobrir um jeito de consertar ele. Sinto muito bem. E aí Aí tá a bancada de trabalho que eu falei O Rush disse que você tem criatividade Então vamos montar algo O Rush disse que você tem criatividade 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 O Rush disse que você tem criatividade